Em Cidade de Deus, clássico do cinema nacional, a ideia do Fernando Meirelles era usar apenas atores desconhecidos, mas um cara insistiu com um argumento curioso, que ele iria sumir na tela entre os atores iniciantes. Era o meu convidado. Quando o Fernando contou isso, eu só lembrava do João Grilo debatendo com Jesus lá no céu e vencendo o Filho de Deus pelo cansaço. Foi uma técnica João Grilo que você disse? Não, eu não tive tanto trabalho quanto você imagina, porque ele queria que eu fizesse um filme há muito tempo, Cidade de Deus, e aí o Alto da Compadecida estreou e ele me procurou dizendo, eu não posso mais te ter no filme, eu vou fazer um filme todo feito de carne humana, ele vai ser entre um documento e uma ficção, as carnes dos atores são reais e você virou o João Grilo. O que eu faço contigo? Eu só teria um personagem que eu poderia te dar, seria o Sandro Cenoura, que é maravilhoso, mas você consegue sumir? Então não foi tão difícil para mim, eu só disse para ele, consigo sumir. Não só consigo, como quero. Porque eu já estava precocemente com um grande número de trabalhos nas costas. Eu já tinha feito muita coisa e o Cidade de Deus era para mim uma oportunidade, uma vez posto isso, de eu me jogar de outra forma no trabalho. Sim, sim. Eu vou sumir, Fernando Meirelles. De renovar, né? Eu vou sumir. Eu fui assistindo tudo e eu entrava o filme e eu participava e a câmera na mão ajudava ao fato de eu, a câmera me ajudava a me misturar com todo mundo e aquela câmera nervosa, né? Eu lembro do Fernando na estreia dizendo para quem estava muito na frente, cuidado, o filme chacoalha, para quem estava bem na frente do cinema. O Cidade de Deus é um chacoalho mesmo, né? No cinema brasileiro, literalmente. E ele é pai de toda uma estética que se seguiu a ele. Eu acho que eu tive essa alegria de ser participante e talvez, em alguns momentos, cofundador de algumas correntes do cinema. Sim, não tenha dúvida. E acho que também aconteceu ali com o Cláudio Assis. Amarelo Manga. Mas não tenha medo, não. Quem não deve, não teme. Tire bem a pelezinha dela, deixa a carne bem tratadinha, deixa. Você é muito frequente nos filmes do... Todos os filmes. E inclusive uma série atual, o Xabadabadá. A gente acabou de fazer o Xabadabadá, deve estrear no Canal Brasil, no final do ano ou no início do ano que vem. E é baseado num livro do Chico Sá. Baseado num livro do Chico Sá. Na verdade, dois que são irmãos. É o Modas de Macho, Modinhas de Fêmeas e Xabadabadá. Uma coisa sobre o amor depois do machismo desvendado e do feminismo já chato. Sim. Assim, o machismo foi desvendado, ninguém mais pode tolerar. E o feminismo já foi ouvido e também já virou uma trombona chata. É. Em alguns momentos. E aí virou o quê? Como é que a gente vai amar nessa onda aí? Como é que a gente se vira? Aí, claro, uma década depois, a Ana Carolina Francisco, roteirista, pegou isso tudo. Foi bom que fosse uma mulher. E reengoliu e regurgitou na forma de uma série. Então, vamos lá.